O Conselho Municipal da Cidade de Conceição do Coité está preparando a quinta conferência municipal da cidade a ser realizada no dia 22 de julho de 2017 das 8 da manhã às 4 da tarde no Centro Cultural. O evento vai tratar da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e outras políticas públicas municipais. Coordenado pela Secretaria de Infraestrutura, o Plano Municipal de Saneamento Básico tem grande importância para o desenvolvimento local e começou a ser elaborado no início deste ano, com apoio de diversos parceiros, a exemplo da Embasa. O Plano Municipal de Saneamento Básico é um instrumento importantíssimo para a gestão do município, é fundamental. Mas um trabalho nessa dimensão, você não pode ser feito isoladamente. Ele carece muito da participação popular, que a rigor a população é que entende as suas necessidades. Daí é importante que toda uma mobilização social que engloba todos os segmentos da sociedade. E nossa equipe de governo está preparando o Plano Diretor, o Plano de Saneamento Básico e a gente vai precisar da ajuda e da colaboração de toda a sociedade. Estaremos nos reunindo muitas vezes na sede dos distritos para discutir esses planos e contar com todos vocês, com a população em geral, na construção deste plano que terá de grande importância para o futuro e o desenvolvimento da nossa cidade. Uma equipe técnica se reúne semanalmente para analisar os dados e estratégias de elaboração do plano. Precisa da contribuição da população, porque a gente precisa entender qual é a deficiência que a população está passando hoje em relação ao saneamento básico, que engloba tanto o esgotamento sanitário, quanto a água potável, quanto o manejo de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais. Então a gente precisa entender qual é o problema que a população está passando para a gente tentar resolver da melhor forma possível. Para a elaboração do documento, a Prefeitura elaborou o Plano de Mobilização, apresentou ao Conselho da Cidade, que aprovou e convocou conferência para tratar do plano. A participação da sociedade nesse processo é de extrema importância, já que o plano deve ser elaborado com horizonte de 20 anos, avaliado anualmente e revisado a cada 4 anos. O calendário de atividades do Plano de Saneamento teve sequência em junho, com a realização das oficinas de diagnóstico nos distritos. Em cada uma delas, a comunidade envolvida relatou suas histórias e situação em que vivem. Salgadalha, 5 de junho de 2017, às 7 da noite na ADECOSAL. Foi muito importante, foi muito satisfatório para a gente, porque a gente conseguiu entender quais são as reais necessidades da comunidade aqui de Salgada. A gente conseguiu resgatar lembranças de como era Salgada antes e como está Salgada agora e o que eles querem para Salgada para os próximos anos. Bom, eu avalio o evento de hoje como muito favorável para a nossa comunidade. Nós podemos discutir questões de saneamento básico, educação, esporte, cultura. Entramos em assuntos que eu acho que por vezes ficou esquecido. Então, foi um momento importante, um momento de discussão, de a gente colocar em pratos limpos algumas questões que, de algum modo, estavam agradando a comunidade. E quando a gente chega a falar o que a gente pensa, o que a gente vê, eu acho que vindo, na verdade, de quem vive para quem está de lá, que não tem as informações, eu acho que nem sempre chega como deveria, a realidade acaba sendo outra. Então, eu avalio o momento como muito bom e acredito que deveria ser feito mais vezes. Talvez, se houvesse mais esse contato entre comunidade e instituições públicas, muitas coisas seriam totalmente diferentes. Dia 7 de agosto, você volta? Volto e vou trazer a galera toda. Aroeira, 6 de junho, 2 da tarde, no serviço de convivência. Foi um momento muito bom, muito rico, foram muitas informações boas e a gente trocou muitas experiências. Eu acredito que é um grande passo já para um futuro melhor para a nossa região. Deu até para lembrar do passado e você citou aqui o exemplo da aminação. Verdade, voltei à infância, eu era muito pequena, mas eu me recordo, andava com a panelinha na cabeça buscando água nessa aminação. E assim, a gente sempre busca melhoria para a nossa comunidade e eu, no meio da saúde, também busco isso, tanto no meio da saúde quanto no social. Ah, muito bom. Muito importante, assim, muito proveitoso. Eu acho que o rendimento foi bom. As pessoas conseguiram entender a mensagem e estava todo mundo elogiando. Acho que precisa de mais momentos tipo esse. É, o Despertar, apesar de ser um programa novo na nossa região, nós estamos começando praticamente do zero e estamos dando os primeiros passos. Mas tem muita coisa para ser feito ainda. Juazeirinho, 7 de junho, 7 da noite, no serviço de convivência. Ah, porque eu tive a oportunidade de reivindicar, principalmente no sentido do esgoto, a rede de esgoto da nossa comunidade, que corre céu aberto. E vi que a proposta do governo é boa, por isso eu vim reforçar também para que isso venha a ser realizado. Vem investir em saneamento, é saúde? No momento, acho que aqui a nossa comunidade é prioridade. Então, esperamos que o prefeito venha atender os nossos pedidos, né? A nossa reivindicação aqui hoje. E no dia 9 de agosto? Estaremos aqui, se Deus quiser. Porque os estudantes fazem parte da comunidade, né? E eles, por estar estudando e a gente abordando o tema com o projeto Despertar, eles têm a curiosidade e sabem da situação que vivem na localidade. E eles, por ter pais que não tiveram a oportunidade de estudar são analfabetos, eles conseguem, né? Visualizar melhor a situação que eles vivem naquela localidade que ele mora. Como é que você achou esse momento aqui hoje? Ah, o momento foi histórico aqui para a comunidade, nunca teve uma oportunidade dessa. Dar a comunidade, ver os seus problemas e, ao mesmo tempo, projetar soluções para o futuro. Então, é muito bom, né? Foi muito prazeroso, assim, muito proveitoso. Focou onde queríamos o mesmo, que é na água, no saneamento, no lixo. Então, focou nisso e ele acha que vai ser, né? Aproveitoso para a construção desse projeto. Dia 8 de agosto? Ah, dia 8 estaremos aqui novamente para rever as propostas. Bande Açú, 8 de junho, 7 da noite, na Adecoba. O momento da comunidade realmente colocaram os problemas e também não pediram, né? A gente colocar sugestões. Então, é importante que haja parceria tanto dos órgãos governamentais como também da comunidade. Essa questão que o Marlon citou aí, da conscientização que as pessoas fazem isso, jogam seus lixos, suas coisas assim, porque não tem consciência, né? Não tem educação. O saneamento básico é um problema universal, né? A gente tem dados da OMS e da ONU de, segundo a maior causa de morte de crianças com diarreia devido à falta de saneamento básico. Então, a gente nota que a população está realmente interessada na construção do plano, além de que a lei, 11.445, exige esse controle social, né? Então, a gente está tendo um resultado muito positivo em relação a isso. São João, 9 de junho, às 7 da noite, no Salão da Igreja. Após essa etapa de diagnóstico, os técnicos retornarão às comunidades para realizar nova atividade para os moradores darem sugestões de ações e projetos. Prefeitura de Conceição do Coité. Governo da gente.